Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, defensor do Reino da Terra aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Estamos de volta aí com mais um joguinho aí, diferente de Mortal Kombat pra vocês, que no último vídeo que a gente fez do Outworld Assassins, que é o beat'n'up de Mortal Kombat, vocês recomendaram pra gente outro beat'n'up dessa mesma franquia, agora do Zevitor. E a gente foi atrás, cara, encontramos aqui e vamos trazer um gameplay dele pra vocês hoje, que, olha, também, né, Alanios, muito da hora. Então, a gente vai começar aqui um gameplayzinho e como de praxe, se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2 e tal, a gente viu que o do Outworld Assassins deu certo, se a gente passar de 300 likes nesse vídeo, a gente traz uma parte 2 pra vocês, então ajudem a gente nessa meta aí. Clica rapidinho no joinha, cara, custa um segundinho aí só pra você e você já ajuda a gente demais. Então vamos lá, meu querido Alanios, começar esse negócio aqui. Lembrando que esse aqui tem outros menus que a gente só consegue acessar, aparentemente, quando a gente termina os de cima. Então, bem bacana, cara, um incentivo pra gente poder trazer mais vídeos dele pra vocês também. Goro Lives. Olha esse gorão do Mortal 1, mano, que que é esse, hein, rapaz? Tem uma historinha aí, pá. Pode apertar Start aqui. Boa. Ih, o meu parou no fudinho aqui. Vou de Kerry Hoskins aqui, ó. Ah, demorou, demorou. Eu vou de, vai de fugido mesmo, tá bom. Depois a gente vai trocando. Ó o ventinho, ó, que ensina os ataques, ó. Dá o baixo, baixo e ataque é o uppercut. Meia lua e o ataque é o projétil. Oi, que da hora, mano, ó. Ué, ué. Caralho, mano. Ó, 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 ó. Tome, tome, tome. Caramba, mas não é essa Sony do Mortal 3 aí, véi? Grande Kerry Hoskins, cara. Saudosa, filho. Mano, olha esse fudinho, véi. Que da hora. Tome, 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 tome. Aqueles combos lá maravilhosos, ó. Hum, 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 hum. Hein? Tome? A cabecinha voando. Hum, hum, hum. Esse voador é meio esquisito do fudinho, mas, pô, ao mesmo tempo é da hora pra caralho. Ó o fudinho correndo, mano. Ele dá uma voadinha lá, ó. Ué, quem mandou esse foguinho aqui, falou? Você é, Lance? Tô vendo esse foguinho passando ali. Eu falei, o que que é isso aí? Mano, essa Sony é brava demais, irmão. Nossa, já partiu o cara no meio. Caiu só a metade, irmão. Toma um projeto na sua cara, toma um projeto na sua cara. Hum, 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 hum. Pô, gostei dessa giradinha do fudinho aqui, mano. O que será que isso faz no final, quando mata o cara? Tome. Nossa, mano. Caraca. É o botão do finish, Alanis. Usa aí pra você ver com a Sony, né? Você deve dar uma fatalidade em alguém. Foi o... O ventinho, o ventinho, o beijinho. Ah, o foguinho, né? Entendi, entendi. Pô, que da hora, mano. Vamos lá, vamos lá. A gente vai enchendo a barra à medida que a gente vai batendo na galera, ó. Ó, já chegamos no final da fase. Ai, caralho. Tome. Hum, eu dei brotar, hein? Caralho, que da hora, velho. Tome. Que da hora, mano. Tome. Olha o cara vai caindo nos cúmulos. Ai, tome. Nossa, os seus pedaços dos cúmulos caindo, mano. Ai, tome. Esse bicho tá apanhando, viu? Boa. Que da hora. Só mandou um foguinho, velho. Que foda. Ó, negócio de HP, mano. Peguei ela antes. Valeu. Esse negócio dá pra poder pegar... Dá pra poder quebrar esses negócios ali de... Luminário ali? Será? De foguinho, ó. De foguinho. Nossa, mano. É muito foda. Essa bicicletinha da Sony faz o cara voar lá pra cima, mano. Com o corpo dele, né? Olha lá, mano. Nossa senhora, tô apanhando. Ai, tome. Meu amigo, só tá voando cabeça, pedaço de corpo, tudo que é lado aqui, velho. Esse ganchinho aqui no final, ele destrói, mano. Nossa, matei três de uma vez ali na fatalidade. Aperta o finish no meio do combo, mano. Pra você ver que da hora. Ele dá um brutality ali. Ah, boa. Depois eu vou tentar fazer. Pra ver. Se não me engano, foi isso que eu fiz. Nossa, aquela bolinha ali é do Doom, mano. É então, é isso que eu ia falar agora. Essa bolinha é do Doom, hein. Opa. Que da hora. Foi mal, irmão. Ah, encheu meu negócio, mano. Porra, usei na hora errada ainda. Sacanagem. Mano, que da hora esse Bearing Up, velho. Sério. Muito bom, cara. Zé Vitor tá de parabéns, velho. Nossa, velho. Opa, ok. Olha o que ainda, rapaz. É o CB, meu irmão. Chega aí. Lembra de mim, Sonya Blade? Não é? Tome. Ai, ai. Não, não. A gente tá tão aqui no frenesi batendo que a gente até esquece que tem um botão de defesa nesse jogo. É. Mas tem botão de defesa nesse jogo? Tem. Ah, olha lá, ó. Verde. Nossa, mano, eu não sabia que... Eita, porra. Se bem que a gente tava sem os finalizadores poder fazer ali, né? É, mas eu ia tentar dar o combo e apertar pra ver se ele dava... Olha o Reptile aí. É, eles falando em um ninja... Ah, dá pra trocar. Nice. Vamos, 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 vamos no crasco, né? Agora. Olha, rapaz. Olha, irmão, já? Que isso, mano. Esse monte de rain aqui. Uou! Opa! A pessoa ali, irmão. Olha isso, mano. Olha a sequência que dá pra você fazer com isso, velho. Você viu? Eu fui fazendo assim no cara, ó. Caraca, que da hora, mano. Tá aí, que da hora, mano. Você viu ali o combo, porra? Que da hora, velho. Toma aí, galera. Toma aí, porra. Alecão, não sugeriu. Então vai lá pra baixo, então, fi. Tá aí, ó. Opa! Não, eu fiz Brutality, velho. Olha lá, ó. Porra. Ah, e o bom que o Brutality não gasta muito, não. Você viu? Não gasta a barra inteira, não. Gasta muito assim. Olha lá, Lundis, ó. Tô levando o cara. Ó. Você faz o dois pra frente, soca. Dois pra frente, soca. Olha lá, ó. Tá vendo? Aham. Que da hora, mano. Caralho. Mano, que da hora. Dá pra você fazer loop, velho. Com o personagem, mano. Nossa, esse espadinho ali, irmão. Caraca. Opa! Escorregou, irmão? Toma aí, amigo. Olha lá pra baixo. Véio, que muito louco, cara. Que negócio da hora, velho. O cara... Nossa, eu não vi isso, não. O cara tá de parabéns, meu irmão. Isso é o Zeptyle? Pois é. Ah, mano, eu passei sem querer. Esse daí é aquele gelinho que ele... É, o que ele congela e quebra depois. Isso, exato. Esse mesmo. Mano, como é que eu tô fazendo aquela espada no meio do meu combo ali, que eu não tô entendendo? Vai lá. Que da hora. Nossa, mano. Autos antiaéreos aqui. Nossa. Rentou, mano. Opa. Ó, mano. Pega aí. Você tá com menos. Boa. Vai lá, vai lá. Uia. Os caras apareciam de uma vez, mano. É, é tão da hora fazer brutalmente. Tá da hora, mano. Eita. Você viu? Só giradinha de pé, fi. Hein? Opa. O que que o seu slide fez com o cara? Ai. Ai, caramba. A gente tá embaixo da ponte. Puta referência, mano. Baita referência, viu, irmão? Nossa, puta referência. Na moral. Caralho, mano. É tão frenético que a gente até fica calado, hein? Olha aqui. Né? Ó o loop, ó. Ah, bosta. Porque o Reptile desceu. Ó, de novo, ó. Ah, passou. Nossa senhora. É, Reptile. Você não tá tendo uma vida muito fácil aqui, não. Ah, mentira, véi. Mano. Pô, que sacanagem. Tá tirando a musk, né? Vamos lá, vamos testar. Deixa eu ir de Liu Kang, mano. Deixa eu ver aqui. Liu Kang, é. Liu Kang. Tá, então eu vou de Lorde Raiden. Raiden. Ai, caralho. Cara, que da hora. Olha lá, véi. Ua, que isso? Os caras mandam gelo, mano. Também, ó. Elas não são bizerinhas. Ó. Não, ladrão. Errei o lado. Caralho. Nossa, sobrou pra cabeça do cara. Caralho. Que foda, véi. Mano, esse aqui agora colocou as interações de cenário que eu vou falar com você, viu? Né? Que foda, mano. Nossa, véi. É a galera que recomendou isso pra gente aí. Obrigado, gente. Muito foda. Muito foda. Mano, vocês acertaram muito nesse aqui. E... Uh, peguei sem querer, Alandes. Porra, peguei. Isso. Não, não. Pronto, agora dá a Fatality. Pegam aí e dá a Fatality pra gente ver depois. Ei! O cara caiu na hora, né, véi? Nossa. Esse animal vai, né, bem? Toma. Hein? Que da hora, mano. O bicho vira dragão, mano. Eita, Frost. Frost, mano. Ai, caralho, me congelou um monte de vezes. Nossa. Mano, a bichinha manda gelo, hein? Caralho. Que chata. A gente tem que lembrar de defender, Alandes. É. Não sei senhora, essa bicha. Ai. Certo. Opa. Mano. Coitada, essa Frost. Nossa, quase, mano. Era? Ah, mano, tudo da hora eu aperto o botão errado, mano. A ânsia de bater é tanta. Não, mas, ó, tiver um pouquinho de... Como é que fala? Menos de metade da vida. Eita, porra. Eita, caralho. Ó, arranca o HP. Ah, tá. Ah, ele não deixa, mano. Chegou num ponto que ele para. Ó, ali ele para, tá vendo? É. Eita, caralho. Tem um juggle limit ali. Meu Deus do céu, olha o socão que esse bicho me deu. Nossa, ele levanta fazendo aí, capo, safado. Opa, ele segurou meu gancho ali na porrada, na, 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 lindo ali, ó. Ai. Meu Deus. Tomei. O que que foi, Gorão? O que que foi, Gorão? Toma, Gorão. Hein? Ha! Finiço. Uh, Alanis. Aí sim, mano. Agora pegou. Aê. Agora pegou essa fatalidade lindo e maravilhosa. A zona acabou ainda, não? Achei que tinha acabado. Ai, ganhei o que eu ganhei na vida. Ai, ganhei o que eu ganhei na vida. Hum, morri. De boa, de boa, de boa. Tô com três vidas ainda. Ai, vocês morreram. Eu vou correndo. Ia dar uma chegadinha pra ver, mó esquisita, né, velho? Ei, caralho, não deu pra poder comer ninguém. Ai. Que frase. Você viu? Droga, meu dragãozinho não se alimentou. Foi mal, cara. Não, relaxa lá. Que boa. Au, 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 au. Meu Deus, o que os caras fizeram ali que eu não entendi? Uh! Explodiu duas cabeças ali que eu vi, hein? Eni, babae. Eni, babae. Esses caras vão só quicando nos poderes. Eita! Meu amigo. Ah, Xangão! O que é isso, Alannis? O que é isso, Alannis? Olha. Olha, irmão. Como é que você usa meu golpe assim, sem pedir permissão, irmão? É, mano. Nossa, que magia foi essa, velho? E esse Xanxun feguei ela antes. O que é isso? Olha lá. Meu Deus, esse apanhou agora, viu, Fih? Fiquei até com dó. Ah, mano. Ficou usando os golpes meus sem permissão, irmão? Oh, caralho. Era a hora da gente usar um negócio diferente ali, ó. Caramba. Meu dragãozinho tá carregado. Facing execution for his failure. Olha lá. O Xanxun convenceu o Shao Kahn com um novo plano. Ah, mano. Esse é a lore lá que a gente conhece, ó. Ó, stage 1 complete aí, ó. Defenders of the realm are in a world world to defeat Shao Kahn. Ah, agora a gente vai ter mais personagens, ó. Olha que interessante. Ah, e ó, desbloqueamos a segunda parte. E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho trazendo Mortal Kombat Defenders of the Realm. Muito foda. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E não se esqueçam. Ajudem a gente a bater a meta dos 300 likes aí pra gente poder trazer a parte 2 com esse novo menu ali que a gente deve ter desbloqueado com mais personagens também pra poder apresentar aqui pra vocês, entendeu? Então, comenta aqui embaixo, a gente vai adorar a opinião de cada um aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se você gostou? Vamos olhar o botão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.